Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje eu já estou no cenário novo aqui, mais um home office que eu fiz, os bonequinhos que sobraram do home office 1. Estou de home office hoje, não estou no escritório da Dunkirk hoje, mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem me chamado muita atenção. A quantidade de pessoas, mais especificamente da nova geração, que desistem da programação. Antes de a gente ir para o vídeo seguinte, deixa o like, se inscreve, não custa nada para você, me ajuda, é um feedback para eu continuar trazendo conteúdo aqui no canal. Eu estou de pé desde as 5 da manhã, eu estou gravando esse vídeo, são 5 horas da tarde, então eu estou exausto porque eu realmente gosto muito de vocês. Links na descrição dos cursos, aplicativos da Dunkirk hoje, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela GamePix. Se você está procurando uma plataforma diferente para fazer uma renda extra, que não depende de sorte ou jogo de azar, mas sim de habilidade, a GamePix você consegue jogar, depositar a Pix ali, fazer o joguinho. Tudo depende da sua habilidade, dá para fazer uma renda extra. O link vai estar fixado nos comentários caso você tenha interesse, beleza? Então vamos tentar decifrar o tema do vídeo de hoje. Por que essa geração nova desiste tão fácil de uma área tão bacana, tão gostosa, tão promissora, tão estressante, tão depressiva? Não, brincadeira. Basicamente, eu trabalho com programação 18 anos, é, 18 anos, né? Eu comecei com, não, peraí, é, 18 anos, eu comecei com 13, eu tenho 31, por aí, né, 18 anos. Enfim, e eu lembro quando eu comecei, eu tinha que caçar tudo na internet, era um processo, assim, muito chato, onde eu tinha que ter paciência, eu era forçado a ter paciência e eu tinha que buscar, né? E isso, obviamente, não só eu, todo mundo dessa geração passada, mas não só de 18 anos atrás. Vamos falar a geração Z. Geração Z, mais especificamente, desiste, muito fácil, tá? E não só da programação, obviamente, mas aqui a gente vai falar da programação. E o motivo disso é o imediatismo. O pessoal, tá? E calma que não sai do vídeo, porque vai ter muito insight bacana aqui pra você também, independente do seu nível de programador, ou se você tá pensando em sair da programação. Esse imediatismo que tem hoje, e não só imediatismo, a ansiedade, e a gente tá cercado por conteúdo em tudo que é canto, né? Seja nas redes sociais, que eu não preciso citar nome aqui, até pra não atrapalhar distribuir o vídeo, porque os números do canal já estão baixos, mas enfim, a gente tem muito vídeo, tem muito conteúdo, e pra piorar, mas ao mesmo tempo melhorar, tem inteligência artificial que cria tudo pra você, se você souber utilizar da forma correta, né? E se você sabe programar e vai aprendendo, e entende como a inteligência artificial funciona, você consegue fazer mais ainda, né? Gui, como é que você continua criando sistemas com uma equipe da Dunk Code, onde você não precisa fazer tão rapidamente? Porque eu tô utilizando inteligência artificial, tenho minha experiência e porque eu gosto. Mas assim, se a gente juntar todos esses fatores, essa geração Z já tem a questão do imediatismo, certo? Então, na programação é muito complicado, porque vamos supor que tá ali fazendo um projeto bacana, show de bola, deu certo de primeira. Deu certo de primeira porque tinha o material do curso, tinha a inteligência artificial que corrigiu o bug, foi pro projeto 2, pô, eu tenho tudo à minha disposição aqui, eu tenho curso, eu tenho material, eu tenho inteligência artificial. Deu um erro que não dá pra resolver. E essa geração tá acostumada com o quê? Tudo na hora, tudo na hora, que é na hora. E programação não é assim, programação tem que ter paciência, tem que tá sentada na frente do computador. Então, quando a gente junta o imediatismo dessa nova geração com as ferramentas que a gente tem hoje pra deixar tudo ainda mais imediato e ágil, acaba criando uma ansiedade que nada mais leva do que desmotivação. E a desmotivação leva o quê? A desistência, eventualmente. Ou fica desmotivado, vai ficando cada vez mais desmotivado a ponto que desiste. Então, nossa, isso é uma coisa que tá acontecendo demais, eu tô recebendo muito no meu Instagram, inclusive se você não me segue, Guigrilo13, lá no meu Instagram você consegue ver a minha rotina, eu coloco uns memes também, caso você curta, é o meu perfil pessoal. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo muito e eu recebo mensagens das pessoas dizendo isso. E quando eu vou ver o perfil, eu consigo ver mais ou menos a faixa etária e eu tô acostumado mais com essa geração Z devido porque a Dunk Code de hoje tem cursos de todas as faixas etárias. Principalmente por causa do nosso curso de games, que tem muita criançada que faz. Mas, obviamente, que esse vídeo aqui eu não tô dizendo que são crianças, né? E esses motivos que eu disse também não se aplicam somente à geração Z, mas também devido aos motivos que eu citei de ter tantas ferramentas e tantas coisas que facilitam a programação pra gente criar nossos projetos, aí quando dá o primeiro bug ali e não consegue resolver com os recursos que tem e que daí tem que ficar sem dado na cadeira, é frustrante. Por quê? Porque ficou mimado. Então, no vídeo de hoje foi isso. Mistério solucionado. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve. E se não concorda comigo, o problema é seu ou não. Brincadeira. Coloca nos comentários e a gente vai interagindo. Mas é isso. Um forte abraço e até a próxima.